Olha, vamos falar agora do que interessa, Vinícius Moura? Você tá quietinho aí, pô. Tava só ouvindo, né, Vinícius? Tem que fazer anotações, né? Vamos falar aqui do ambiente completamente dominado pelas garotas, pelas mulheres. Lá elas mandam, dão aulas, Vinícius Moura, de empoderamento. Emparedam os homens que saem da linha e são fadas sensatas. Tô falando do BBB, lógico, Vinícius. O que tá acontecendo lá? Só vai sobrar mulherada, é isso? Ao que tudo indica, sim, viu, Edgar? O plano maligno dos rapazes, o tiro tá saindo pela culata. É, naufragou total, né? Isso desde o início ali. Que queriam emparedar as meninas casadas. Queriam emparedar as meninas casadas, né? Queimar o filme delas aqui fora, enfim, né? Como se o deles não fosse ficar queimado. Como se ninguém tivesse vendo, era um grande plano secreto que todo o Brasil ouviu. É uma gente muito burra, né? Que desescolhava, hein? Então, assim, Edgar, eu não sei se, na verdade... Foi o tempo que convidavam inteligentinhos como você, né? Pois é, depois de mim é um desastre. Eu não sei se o nível das mulheres esse ano tá muito alto ou o nível dos homens está muito baixo. Mas o que que acontece? Mas o Adriles tem a teoria que o Projac estão é só tempo solista. É isso mesmo. É teoria, não é fato. Tudo alimentado a mortadela no grande acampamento do MST no Projac. A mortadela bebê bística. É, talvez na seleção eles já premeditassem que isso poderia acontecer. Calculadíssimo. Quantos rapazes são ao todo? Eu acho que no início foram nove e nove. É, dez e dez. É vinte pessoas ao todo. Dez e dez. Quatro já foram. Deve ir mais uns três ou quatro no mínimo. Mas, por exemplo, nesse perfil... Desculpa, Vinicinho. Pode ir, pode ir. Porque rompeu um montão. Claro. Mas o Piong, o Babu, aquele outro garoto... O Piong já entrou na época, na Seara dos Taradões, sinto muito. Já era. Ixi, Marinha. Tentou beijar uma menina e já foi indiciado pela polícia. Eu não queria dizer que esses três que me ocorreram agora, não sei se tem outro, mas eles não se encaixam nesse perfil do machão, essa coisa toda. O Daniel, que foi o que entrou da casa de vidro, ele é o falso homem desconstruído, né? Aquilo ali, não dá pra acreditar naquela pessoa. Não sobra ninguém, né? Falsidade pura. Total. É o menino que entrou, né? Na casa de vidro. Ele entrou guiado ali pelos cartazes, né? Pelas coisas que as pessoas falavam pra ele. Ele entrou determinado em ficar com a Marcela. Já de olho, né? Já de olho, né? Que era aquele dia do público. A Marcela acabou sendo seduzida por ele, tanto que beijou ele numa das festas. Mas não me convence, né? Aquele papinho dele, sabe? De homem sofisticado, não me convence, não. Foi pra ele, Edgar. Mas convenceu a Marcela, que é sofisticada. Foi pra ele, Edgar, que o Babu fez aquele discurso lá de que a pessoa quer salvar a Amazônia, mas não consegue lavar uma pia. Ah, entendi. E também, o que ele anda fazendo? Ele anda gastando muita água. O cara vai lá e come, repete cinco vezes, não deixa nada pra ninguém. Então, isso já instaurou uma grande guerra de comida no BBB. Então, o que acontece? A Marcela escapou do paredão, ela tava em paredado, escapou porque tem aquela gravinha agora. Sim. Bate e volta. Ontem, logo pela manhã. Fiquei tensa ontem, porque não achava. Foi logo na última, né? Parece que é armado isso. Isso é armado, Adrelis? Não, não é armado. Ai, gente, acho que foi a última bolo que a menina salvou. Tem sido emocionante. A última do bate e volta também tinha sido bastante emocionante. Tô brincando, não tem como ser armado, né? Armar comida? Acaba virando uma apreensão. Não, a prova do bate e volta. Não, não tem rigorosamente nada armado. É tudo construído lá. O que é armado é exatamente esse tipo de roteiro que você faz exatamente pra demonizar todos os homens. É no elenco. E dizer que todas as mulheres são... Ah, mas esse tem sido. A única forma deles manipularem o jogo é exatamente na seleção que eles fazem. Porque aí eles podem passar uma ideia e essa ideia tá sendo, ao contrário da 19, plenamente bem executada. Eles escolheram, pinçaram a dedo homens machistas, tostos, ignorantes, estúpidos, ou seja, cafajetes e burros, aqueles que demonstram a cafajeste. Pra ser canalha, né, Edgar, a gente tem que ter um talento. A gente tem que usar da hipocrisia pra parecer bom. Agora, se você não quer parecer bom pra 40 milhões de pessoas que estão te olhando e ainda faz uma proposta esdrúxula de demonizar as mulheres, é porque você, além de mau caráter, é ruim. Foi bom você ter falado isso, Edgar, porque o Lucas, que é um desse daí, do grupinho, ele não está fazendo nenhum esforço para parecer bom. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E até porque, Edgar, ele já sabe que ele ia sair, que ele ia ser indicado pela casa, então ele tá realmente morrendo atirando. Então, qual que foi a estratégia genial dele? Lá na casa você tem a turma que fica no VIP, onde você tem uma fartura de alimentos, e o pessoal que fica na Xepa, que tem uma restrição muito maior à comida. O Lucas estava na Xepa essa semana e eles precisam comprar, mesmo estando na Xepa, eles precisam comprar comida, e tem lá as suas estalecas. O Lucas tinha por volta de 1.800 estalecas. Ih, não deu nada. Sabe quanto que ele doou? Nenhuma. Zero. Zero. Egoistão. Egoistão. E falou que não quer nem saber, que isso é estratégia de jogo, que havia um movimento feminino contra ele na casa, então essa é a vingança dele, é a revanche dele e pronto, acabou. A própria Manu falou, acho que ele escutou essa dica, é preferível ser vilão no BBB do que ser trouxa. É, é. Mas olha, eu acho que não foi uma estratégia inteligente, obviamente que não, mas ainda mais porque se ele, do Guilherme, que não ia votar nele, o Guilherme, que era o líder, não ia votar nele. E o voto do líder, você vai direto no paredão. Se ele fosse indicado pela casa, ele teria a chance de participar do bate e volta. Então não foi nada inteligente essa estratégia dele. E aí, Edgar, ainda nessa emenda dessa briga por comida dentro da casa, o que aconteceu? Aí depois de toda essa história do Lucas, as meninas falaram o seguinte, então vamos fazer o seguinte aqui na Xepa, porque tá faltando comida. Vamos contar a quantidade de biscoitos que cada um come por dia. É fracionado, é fracionado. Dez biscoitos. Um ou dois biscoitos pra cada um. Tem biscoito nas redes sociais, tem biscoito no BBB. Ixi, que bravo. Quem não gostou nada dessa história foi o Babu, né? O Babu saiu cantando. Toma um guaraná, suco de caju. Leva na para a sobremesa. Não gostou. Não gostou. Tá bravo. Gostou da piada? Muito bom. Muito bom. Você tá arrasando. Nosso Tim Maia. É, nosso Tim Maia não gostou nada. Falou que isso é mesquinharia, que isso é segregar comida, né? E aí ele entrou no embate com o Manu Gavassi. O Manu Gavassi achou aquilo um absurdo. Ela falou, não, tinha que ter um controle sim, porque tá faltando. O Daniel vai lá, faz cinco pratos de feijão, não salva pra ninguém, né? E aí gerou todo esse embate que a gente vai poder ouvir um trechinho agora. O que aconteceu? Aí, no dia seguinte, faltou rapadura. Aí o Babu falou, agora eu vou pra cima. Vamos ouvir. Acho que o alimento, pra mim, eu boto lá. Come quem quiser. E se todo mundo quiser comer cinco? Mas aí você reclamou que não comeu rapadura justamente porque não foi contado. Não, foi uma provocação. Não foi contado? Então para de provocar, Babu. Não, mas eu quero provocar uma... Não, Babu, eu fui super fofa com você. Fiquei conversando, você não tem tão ali, entendeu? Fofa é uma coisa, ironia é outra e deboche é outro. Babu, eu fiquei ontem aqui tentando. Então qual que é a melhor maneira? Qual que é a melhor maneira? Mas depois eu fui valentão, lá em cima eu era valentão. A sua postura foi assim. Não, então eu não quero meus biscoitos. Você não quis resolver. Não quero, meu protesto. Né, agora você vira e fala pra mim com ironia. A rapadura você não contou, né, Manu? Porque eu fiquei sem. Foi uma provocação. Então pronto, então para você de provocar e resolve o problema. E aí, rapadura... Protesto em nome do egoísmo gustativo. Cadê o coletivismo do Babu? Caramba. Você entendeu a teoria dele, Edgar? Ponto fraco do Babu. Mas é horroroso. Eu quero que a coisa seja liberada pra todo mundo comer o que quiser. Mas se ele come igual um dinossauro, como é que os outros vão fazer, meu Deus? Não, eu não sei se ele come mais do que os outros. Mas ele quer que as pessoas ali comam à vontade. A Manu já acha que não. E tem que ter uma divisão ali, tem que ter um controle, senão vai acabar faltando comida pra cada um. Mas eu acho que muito disso, Edgar, do Babu, tá no seguinte. Ele tá percebendo também que as meninas estão ficando cada vez mais fortes. Sim. E aquilo é um jogo. E você precisa, no meio desse jogo, criar algum elemento pra enfraquecer as meninas. Nossa, mas ele já tinha todos os elementos pra ser o cara mais legal. Poderia, poderia. Pois é, até os bonzinhos estão se sentindo. Ele tá avocionado, né? Ele acabou, como o Lucas foi o indicado pelo líder, ele acabou recebendo todos os votos da casa. Mas não de bem, isso torna... Então tá ele, o Lucas e o Vitor Hugo, que é a planta do programa, estão os três ali. Mas ao menos torna ele mais humano. O Babu é um cara legal, é um cara bacana, é um cara conciliador, que vê o jogo de uma maneira mais ampla. E tem esses defeitos. Ele não tem coach com uma menina lá pra falar o que todo mundo quer ouvir, entendeu? Eu acho que essa coisa de... É, a Rafa Kárima, que tem coach pra ganhar BBB. A Rafa vai ser... A Rafa Kárima? Se as mulheres, ela e a Boca Rosa vão ser... A Rafa Kárima era uma gostosona, linda, princesa do Instagram, virou quase que embaixatriz da ONU, graças a um espírito de coach. Se isso, eventualmente, pode ser sincero, do ponto do coração dela, a gente nunca vai saber. Mas eu acho meio triste essa estereotipia de relações. Isso acontece até pro amor. A gente tava falando da Marcela, né? Eu fiquei triste dela se encantar por esse rapaz meio hipócrita, meio movediço, que é o Daniel, que parece um he-man estilizado. A primeira coisa que ela fala pra ele nesse princípio... He-man? O cara é mais magro que o espírito? A primeira coisa... Pois é, um he-man esquelético. A primeira coisa... A primeira coisa que ela fala... A salsicha, já me lida de salsicha, né? A primeira coisa que ela fala pra ele... Me jura, me fala que você é um homem desconstruído. Ou seja, você percebe que as pessoas se apaixonam pelo estereótipo da visão ideológica que elas têm da pessoa. E quando o rapaz, com a Duna, com o discurso dela, que falava que todos os homens lá eram machistas, escrotos totais, aí, eventualmente, ela se apaixona completamente por um ser que a gente sabe que tá jogando de maneira meio escusa, mas ela se apaixona pela ideia da projeção da pessoa que ela pode ser. Isso acontece aqui fora o tempo todo. Isso que eu ia falar. Isso aí é realidade. Isso é muito triste. Ué, mas pode acontecer. Agora, a gente pode torcer pra nossa fada sensata ter um despertar, porque ela já teve lapsos de achar muito estranho, ele tá se aproximando tanto assim. A gente tem que olhar pra pessoa pra além da ideologia, não é, Edgar? Vamos ver se ela não consegue botar um freio nisso e entender se é um jogo de fato ou se realmente ali tem a fé. Mas, por exemplo... Se ele é um cara legal ou se é um grande jogo, né? Mas, assim, o Adriles faz essa crítica que tem um direcionamento no catch e tal. Mas, essas tretas que estão dando e esse tipo de personalidade que vai se sobrepondo ao outro e como o outro reage nessa inter-relação ali no confinamento, é um simulacro, de alguma forma, do que acontece, como a gente falou, na vida aqui. É um simulacro direcionado e projetado pra estabelecer a defesa de uma teoria. Essa teoria tá sendo defendida. Caramba, mas aí é acreditar num... Não, não, claro que esse tipo de coisa, Edgar, sobra às vezes. Por exemplo, o Pyong, que era visto como um rapaz, como você bem disse, a estereotipia de um rapaz desconstruído e não machista, acabou não assediando, que eu não detesto esse tema. Acabou com a primeira dose. Acabou sendo indelicado com as meninas. Passou a mão na bunda de uma, tentou beijar a outra. Ou seja, esses rótulos... Porque o Pyong é casado, né? Esses rótulos são explodidos. É grávida de nove meses. É isso que é interessante do BBB. Esses rótulos são explodidos dentro da própria dinâmica da casa. Alguém que pode ser um santo abnegado, de acordo com o roteiro, que eles escolhem as pessoas lá, pode causar. Ou uma pessoa que é péssima, pode ser um canalha, que foi vendido como um canalha lá dentro, pode se transformar numa pessoa boa. E se revelar um bom sujeito. Mas até agora o roteiro está sendo... Tanto é que é o quarto homem que vai ser eliminado. É o quarto homem que vai sair na sequência. E não tem nenhuma previsão de nenhuma mulher no Paredão. A perspectiva é de que os outros vão... Não foi nenhuma mulher para o Paredão ainda? Não, para o Paredão já foi. Já foi, mas não saiu. Não foi eliminada. Nesse Paredão são três homens. Pensando no programa em si, vamos ver como eles vão resolver essa questão. Quando ficar só as mulheres que têm ali uma... Clube da Luluzinha. Talvez fique interessante de observar, se chegar nisso, né? Isso, talvez o que eu podia falar, né? Tem a Bia ali, a Rafa. Tem a Bia e a Rafa. Tem a questão do Daniel. Será que daqui a pouco ele não vai ser desmascarado? E cair ali na desconfiança das meninas ou não? Enfim, eu acho que tem coisas ainda para acontecerem ali. Ou ele vai ser o símbolo da cegueira feminista. As pessoas já absorveram ele, ou ele é um canalhão. É um dissimulado. Pois é. Tem muitas questões ainda para acontecer. Eu gosto do Babu, eu gosto do Babu. Babu é legal, concordamos. Babu é legal. Concordamos. Toma um guaraná com açúcar.